Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje do canal é pra falar sobre o movimento Britpop, né? E surgiu na Inglaterra ali em meados dos anos 90. O que foi esse movimento? Por que que bandas como Oasis e Blur se tornaram aí mundialmente conhecidas? E são comentários até hoje. Se liga no vídeo aí. Bom, o Britpop, ele foi um movimento de música pop nos Estados Unidos, na Inglaterra, perdão, nos Estados Unidos, né? Que surgiu em meados dos anos 90, ali no início dos anos 90. Eu não sei qual, pesquisando, a gente não sabe qual é realmente o marco inicial dessa efeméride musical da Inglaterra. Porque o movimento Britpop, ele surgiu pra resgatar o rock e a música popular britânica. Que estavam meio mortos nas paradas mundiais. Muito em função da ascensão do movimento grunge, que eu até falei inclusive. Você pode pesquisar aí nos meus vídeos do canal aí. Sobre o movimento grunge. Foi uma espécie de resposta, né? Ao movimento de música de Seattle americano. Todo aquele movimento de rock alternativo dos Estados Unidos que virou uma efeméride mundial a partir do Nirvana ali, do R&M, do Purgen, em 91 ali. E as bandas inglesas surgiram como essa resposta a esse movimento, né? Bandas como, eu posso citar quatro que são os pilares do movimento, segundo eu pesquisei, que é o Oasis, né? O Blur, o Pup e o The Verve, né? E também tem outros também, como o Supergrés, que podem ser associados a esse movimento. As temáticas são geralmente as temáticas das músicas, o estilo. São jovens da classe trabalhadora britânica e da classe média, média alta. Por exemplo, os caras do Blur eram jovens de classe média, Damon Albarn, de Londres. Já os caras do Oasis, o Liam e o Noel Gallagher, que é realmente o núcleo ali central da banda, eles eram da classe trabalhadora de Manchester, né? E eles retratavam a vida de droga, mulheres, desamores, dissabores familiares nas temáticas dele. Então, são temáticas que tratam sobre o jovem britânico ali de classe média, né? E essas temáticas foram para o mundo todo, eu acho que talvez a partir do álbum Definitelle, Maybe, do Oasis, que foi lançado em 94, esse estilo se catapultou como uma grande efeméride musical ali depois do Grunge, dos anos 90. O Blur também lançou álbuns em seminais, como Park Life, alguns anos depois. O próprio Oasis mesmo, na minha visão, atingiu um pouco o auge artístico no Wall Street Story, Morning Glory, em 95, e no Behead Now, né? Que é um disco que é meio ame ou odeio, né? Que é um disco com músicas muito longas, né? Eu particularmente adoro o Behead Now, né? Pra mim é a obra-prima do Oasis, né? No seu opinião de vocês, né? E tem aquela rixazinha, né? Aquela rivalidade saudável ali, que alimentava os tabloides britânicos entre o Oasis e o Blanco. O próprio Noel Gallagher é um cara que é desbocado, né? É muito polêmico, fala o que pensa, né? Ele mesmo criticava a estética do Grunge, né? Criticava muito o Eddie Vedder, do Pearl Jam, né? Então, foi meio que uma resposta à música alternativa americana, né? Porque a música inglesa estava meio que morta nas paradas, né? Então esse foi o meu vídeo de hoje. Se você gostou, não gostou, dá um like aí, se inscreve no canal. Não esquece de tocar no sininho pra ativar as notificações. Toda vez que eu subir um vídeo novo, você vai ficar sabendo. Muito obrigado a todos e até mais.